Meu nome é Flávio, tenho 27 anos, conheci a DF Casa Imóveis através da plataforma OLX, através do corretor Vando, me deu super atenção, tudo. Aí de lá pra cá eu fui conversando com ele e tudo, aí a gente entramos em um acordo, tudo, ele me ligou, deu tudo certo, marquei um encontro com ele e daí a gente foi prosseguindo as nossas conversas, tudo, aí eu consegui meu imóvel, fechei o contrato com ele, gostei muito, meu imóvel é 100%, 100% mesmo, gostei muito demais tudo. A minha experiência foi a melhor, assim, não tive no começo assim, eu fiquei meio assim, aí depois do corretor Vando me deu uma, subiu minha autoestima, eu gostei muito do atendimento dele, ele me ajudou muito, porque eu pensei em desistir, mas não desistir por causa dele. Aí ele me ajudou muito, muito mesmo, mano. Ele é uma pessoa, você pode contar com ele que ele vai te ajudar, ele vai colocar você no melhor imóvel, questão financeira sua, pode ficar despreocupado que ele vai te ajudar muito, muito, muito. O processo foi rápido, não foi um processo demorado, não teve democracia nenhuma, foi super top, rápido, fácil, e até eu achei que ia demorar, tudo, ia ser muita democracia, tudo, questão da minha renda, questão de tudo, mas foi super rápido. A minha renda é baixa, baixa assim, é um valor, é a renda normal, minha renda mínima, de um salário mínimo, aí eu achei que eu não ia conseguir, por ser o salariado, tudo, aí ele foi me dando uma força, uma força, eu consegui, através da minha renda, só com essa renda eu consegui, eu nem imaginava que eu ia conseguir, porque com uma renda de mil reais você não consegue um imóvel, hoje em dia é muito difícil. E eu com a minha renda de mil reais consegui um imóvel top que eu tenho, lindo que eu tenho. Foi muito bem explicado, não tenho dúvida de nada, eles explicam que são tudo correto, na explicação, tive muita dúvida, eles são muito pacientes, eles me explicaram tudo, do começo ao fim, não teve, foi tudo, não teve nenhuma mentira, foi tudo verdade, esclareceu tudo que eu tinha, todas as dúvidas e muitas dúvidas que eu tinha, esclareceram todas para mim. Fiquei muito satisfeito, até hoje estou satisfeito com o serviço deles. Muito serviço, muito top, está de parabéns, eu só tenho a agradecer. E cada dia que passa que eu tenho mais dúvidas, eu entro em contato com eles, ou até eles entram em contato comigo, eu nem preciso entrar em contato, eles que entram em contato perguntando como que eu estou me sentindo, se eu estou ansioso com meu imóvel novo. Se eu estou feliz, se minha esposa está feliz, graças a Deus a gente está muito feliz. Eu indico para qualquer pessoa, porque é uma empresa muito top, é uma empresa que eu posso indicar para os meus amigos que vão procurando um apartamento, eu falo, meu, procura o corretor Vanzo, procura essa empresa, DF Imóveis, porque é uma empresa muito top. Não é que nem algumas empresas que você fala, ah, eu tentei, não consegui, tudo, modem muita democracia. Vai na DF Imóveis, procura o Vanzo, que você vai conseguir top, ele vai conseguir questão financeira, em todas as questões ele vai te ajudar. Não pense que você não vai conseguir, você vai conseguir sim. É fácil, rápido, não tem muita democracia. Mesmo que a sua renda é pequena, mesmo que a renda é pequena, você vai conseguir, seu sonho vai ser realizado, pode ter certeza.